Olá família, vim fazer mais um aqui, como é que vocês estão primeiramente né, vim fazer mais uma abertura de caixa com vocês, agora da EGKIT do episódio 13, foi um pedido que deu mais ou menos 700, quase 750 reais, 740 é alguma coisa, 750 reais, porque já tinha muito tempo que eu não passava o pedido da EGKIT e veio alguns kits num precinho bem bom, no dia das crianças, aí eu, a minha gerente supervisora, gerente, não sei, líder, enfim, me mandou, eu divulguei, tive algumas encomendas de cliente e decidi investir em alguns kits infantis, aí eu pedi, aqui ó, encomenda de cliente, foi um kit desse do Toy Story, que vem esse do Buzz, não, do Old, esse aqui é do Buzz e um da Beth, vem esses três coronas, duas masculinas e uma feminina, uma foi encomenda de cliente e os outros dois eu pedi pra pronta entrega, que eu vou montar kitzinhos com alguns copos que eu tenho aqui, acho que vai dar super certo, esses aqui são pra pronta entrega, um kitzinho desse do Turma da Mônica, que vem um do Cebolinha, uma da Mônica e uma da Magali, aqui, veio nessa caixa aqui, tá bom pessoal, essa caixa bem grande, pedi esse aqui pra pronta entrega, dessa aqui, foram três kitzinhos desses da Barbie, que vem a Colônia, o shampoo e o condicionador, que eu pedi pra pronta entrega, e um que eu fiquei assim, encantada, foi esse outro da Barbie, eu tô, quando eu abri a caixa, eu comecei a rir de desespero, que eu jurava que essa agendinha aqui, que na foto da divulgação, ela tava um pouco maior, quando eu abri a caixa aqui, vi, falei, mãe, olha o tamanho disso, que na foto, eu juro pra vocês, que quem viu essa promoção aqui, tava 70 reais, preço de cliente, eu jurava que era maior, eu tive encomenda de uma, pedi quatro kits, dei um kitzinho desse, três é pra pronta entrega, vem uma colônia, essa, esse caderneto aqui, e a bolsinha de lápis, eu achei assim, maravilhosa, eu só jurava que isso aqui seria maior, você vê, basicamente, o tamanho, da minha mão, ai gente, eu tô sem rir de desespero, família, mas, é bonita, não é feia, bem lacradinha, não tem como ver como é que são as páginas, também que eu pedi pra aproveitar a promoção, que tava saindo num preço ótimo, com, com, ai, pá, representante, consultora, enfim, as caixas de sabonete, eu pedi seis, porque as minhas, a última que eu tinha, eu vendi hoje, dia 22, ontem, dia 21, a última que eu tinha do Boticário, eu vendi ontem, eu tô sem nada de sabonete, eu pedi três de algodão, pena que veio com a caixinha aqui amassada, né, dona G, tipo, de melhorar o transporte, e essa aqui da Barbie também, tá bem amassadinha, mas eu vou tentar contornar isso aqui com o cliente, no caso daquele kitzinho da Barbie, eu pedi três dessa de algodão, e três desse mix de óleos, e uma coisa que eu tava muito ansiosa pra poder experimentar, pra fazer resenha pra vocês, deixa eu colocar aqui certinho, que eu organizei, mas mesmo assim ficou bagunçado, uma dessa aqui, vitamina de A a Z, é pra, de cliente, e essas outras do que eu pedi pra mim, enfim, família, eu voltei, tive que ir pra atender o cliente, eu pedi duas dessas pra mim, de A a Z, pra mim testar, uma de cliente, e uma que eu tava, assim, queria testar já faz algum tempo, mas vim enrolando, nunca tinha encomenda de cliente, pra poder passar o pedido, essa do cabelo e unha, o que me chamou mais atenção, é porque é do Sidney Oliveira, e eu, de certa forma, que eu até brinco, que o Sidney Oliveira me traz uma certa confiança, ele me transmite essa confiança, mas enfim, pedi duas cabelo e unha, pra mim testar, essas duas aqui, essas duas vitaminas, cabelo e unha e a Z, eu vou tomar elas juntas, pra mim fazer uma resenha pra vocês, um vídeo só, pra não fazer dois vídeos, sendo que eu posso juntá-lo, fazer um vídeo só, e é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desses kits infantis da Jequiti, eu, só um comentário à parte, eu tinha pedido, acho que foi pro Natal, um kitzinho aos infantis, que vinha, se não me engano, era o copo e a colônia, e eu achei que ia ter esses kits agora, com o copo e a colônia, mas não vieram, aí eu pedi, de toda forma, eu quase que não saio, eu vou desmembrar todos os kits, esse do Toy Story eu vou vender separado, da Turma da Mônica também, o único que eu, talvez, monte um kit junto, não desmembre, é esse kitzinho da Barbie com shampoo e condicionador, condicionador, e esse aqui, que vem a bolsinha, e esse mini, mini agendinha, né, que eu, talvez, desmembre ou vende junto, ainda não sei, vou ver o que eu faço, e é isso pessoal, aqui, já esquecei de falar, o brinde por eu ter passado, pedido, essa colônia masculina, Aire, Aire, não sei como é que fala, Play, eu acho que é masculino, enfim, ainda vou ver certinho, o manual da consultora Jequiti, vou ler ainda, isso aqui ainda vou, esse conflito aqui, ainda vou ler certinho, o que que é, duas revistas do episódio 14, esse pedido do episódio 13, estou acostumada com ciclo, esse aqui é episódio Jequiti, e do episódio 15, 2023, vou dar uma olhadinha com calma, vou divulgar essas revistas, para ver se eu consigo mais pedidos, e é isso pessoal, não sei como, vou estar a repetir, não se esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho, e deixar o seu like, que é muito importante, para o crescimento e engajamento do canal, e por enquanto é isso pessoal, beijos com abraço, e até a próxima.